Fala galera amante aqui do canal Fazendo Tug React e hoje farei a minha direita do canal Happy Beats Shazam vs Capitão Marvel Caraca meu, Shazam vs Capitão Marvel Então vamos lá para esse react, já vai deixando seu like, compartilhando e se inscrever no canal que é muito importante você fazer isso Então vamos lá em 1, 2, 3 Já Happy Beats Shazam vs Capitão Marvel Temido caótico na luta estou sozinha, cê quer me enfrentar com essa roupa coladinha Mas é só uma criança disfarçada de adulto, pra que matar o Thanos isso aqui é um insulto Bili me ouça, essa moça não é estável, ali pra mim sou o estopim, a Capitão Marvel Farei uma limpeza pra recuperar a esperança, mas antes vou ser presa, vou bater em criança Sou também Capitão Marvel e não deixo pra amanhã, pode vir contra mim Aaaaaaah, Shazam! Com o poder de Hércules adquiro toda sua força, cê veio pra fazer limpeza só se for numa louça Não tenho todo esse poder, você é só a propaganda, cachorrinha do Nick Fury faz tudo que ele manda Prefiro viúva negra na letra, cê não alcança, diz aí como é ser humilhada por criança Eu era militar quando você era um neném, dá mais pra uma versão, uma vestida do Superman Sou vingadora e você é o famoso Zé Ninguém, até na liga da justiça dou mais moral pra com a man Sou mais é dão negro do que batalhar com tu, seu filme tenta ser cômico imitando Deadpool Sou mais forte e isso é mais que notório, vou acabar com sua cara e estragar o seu velório Aperta o cinto que a pilota vai sumir na letra, ao me enfrentar não vai sobrar, nem a caixa preta Superdoutor Manhattan, tela branca, nem Pekuma, cê pode ser Marvel mas não é capitão de porra nenhuma Agora já quero os poderes de Zeus, não terei dó, sou tipo os Vingadores e uma pessoa só Marvel ou Marvel, foda-se, tô nem aí, sai dos Vingadores e volta pro Scott o Gring Gring Moleque gator e de baixa bola seu piolho, pode me chamar de Guzzi que arranca o seu olho Se acha o herói com essas luzes pisca-pisca, tordeus do trovão, já você deus da faísca Vai dançar comigo mais que o passinho do maloca, e tu é heroína só que heroína de droga Melhor ficar na sua porque ganhar você não vai, me respeita e só aceita que aqui é Shazam, carai Acabou Vá lá, confere, se inscreva aqui que é muito importante você fazer isso também E me segue no Instagram que aparecer aqui Muito importante você fazer isso também pra dar aquela força, aquela moral e pede para se inscrever e para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado